Música Música Ei, compa Música Olha pra quenda aí, ó Puxa assim, vai Vem, 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 vem Música 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 Mais uma amenada Isso só vai escondar E por lidar da vontade É um avó que se julgou na banca E eu tô comendo, porque tá com o carro Eu vou passando, eu vou com o carro E depois que tá com o meu carro Eu vou carinho, eu vou com o carro Eu tô com a carroca do vaque Eu sou o vaque